Olá, meus amigos do Sertão e de toda a Paraíba, deputado federal Júlia Lemos. Passando aqui para desejar meus parabéns aos dois anos do blog do Jordão Bezerra. Essa ferramenta, eu posso dizer, que traduz realmente a notícia como ela é. Em meio ao momento de tantas fake news, de tanta desinformação, nós temos essa ferramenta aí pelo Sertão e que, eu posso dizer, reverbera em toda a Paraíba com a notícia como ela é. Então, meus parabéns ao Jordão Bezerra e o seu blog. E aqui o meu desejo de muito sucesso para você, tá bom? Parabéns, continue assim, que você vai muito mais longe. Forte abraço, deputado federal Júlia Lemos.